E eu vi um vídeo você falando a diferença entre vida saudável e vida fitness, né? Porque tem diferença, pra mim era a mesma coisa. Saudável e fitness, qual a diferença básica? É um abismo, Filelo, um abismo. Por exemplo, eu comer comida saudável é diferente de comer comida fitness, né? Então, é. É mais ou menos, né? Temos algumas coisas similares e outras não. Então, por exemplo... Tem um celular dando interferência. É, acho que tem algum celular dando interferência. O meu não é aqui. Parou, né? Parou, parou. Agora parou. Tá bom. Não, não, não. Parou. Então, assim, o que acontece? Coca zero, que é zero calorias, ou suco de laranja? O que a gente escolhe? Então, na nossa cabeça... Por que você tem dúvida? O suco de laranja é mais saudável, né? Tá, mas o suco de laranja eu vou tomar 500ml e vai me dar 300 calorias e a Coca zero não vai me dar nenhuma caloria. 300 calorias é coisa pra caramba. É tipo... São 300 calorias contra zero. Esse que é o grande ponto. É uma não dá nada e outra dá... Uma não tem nada nutritivo, mas também não tem caloria e a outra tem nutritivo, mas também te dá 300 calorias. É isso? É. Então, assim, se eu tô fazendo uma dieta de redução de peso, talvez a Coca zero fique mais bem encaixada do que a própria suco de laranja. Já tá errado, então, o que eu faço? Porque eu tomo suco e... Então, não, calma. Aí é que a gente tem o abismo de fitness e saudável. Porque, assim, o certo seria o quê? Eu tomar suco de laranja. Qual que é o certo? Ao certo. Certo, suco de laranja. Se eu tratar uma pessoa como um amontoado de músculo e gordura. Se eu tratar uma pessoa como pessoa, pode ser a Coca-Cola. Esse que é o grande ponto. Por quê? Porque uma pessoa tem história, tem medo. Ela é viva. Ela é viva. Realmente viva, assim. Ela não tá ali batendo o coração e circulando sangue. Não. Ela tá lúcida naquele ambiente. E ela tá lúcida com o passado dela. Então, se você coloca uma Coca zero pós-almoço, ao invés de deixar nada, colocar nada. Então, assim, melhor tomar Coca zero ou água? Água. Tudo bem. Então, você terminar o almoço e tomar um copo de água. Aí, uma semana, duas semanas, na terceira semana, essa pessoa sente muita vontade de doce, coma uma barra de chocolate e desiste da dieta. Será que foi eficiente tirar a Coca zero? Será que a Coca zero ali não seria bom? Até ela poder criar um hábito inteligente. Aquilo virar e cortar de vez. Entende? Então, o fitness e o saudável são coisas diferentes. Quando um fisiculturista quer ganhar massa muscular, ou uma pessoa normal quer ganhar massa muscular ou perder gordura, ele come as mesmas coisas. Ah, é? Ele come arroz integral, ele come frango, ele come batata, ele come salada. Para ganhar ou perder peso. Tanto faz. Qualquer tipo de dieta, você vai usar as mesmas coisas. O que vai mudar são as quantidades. Então, dependendo da estratégia. Por exemplo, um fisiculturista está perto de uma competição, ele não pode com aquele carboidrato. Aí, ele desconta lá a vontade de doce nele. O carboidrato, sei lá, toma dois litros de Coca-Cola no dia. Um exemplo. Só que, aquilo para o físico dele, para a aparência física dele, não muda nada. Entendi. Então, é uma escolha mais inteligente. Então, assim, você ser saudável é você escolher alimentos saudáveis. Você ser fitness, em tese, seria um saudável. Um saudável. Então, eu continuo saudável. Continua saudável. E aí, eu busco performance em cima disso. E aí, eu busco performance em cima disso.